Roblox deleta as contas de um país inteiro? Meu Deus! Roblox exclui item clássico do catálogo? E jogo famoso do Roblox recebe novo capítulo? Entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. E então... Não interessa pra você, palhaço! Eu não sei se vocês sabem, mas existiu uma versão do Roblox pra China. É um pouco diferente da que a gente usa aqui, ou que o resto do mundo usa, e chama Labo. Alguma coisa assim. O Roblox tinha desativado esse Labo lá da China, esse Roblox chinês, por algum tempo. Aí depois ele voltou, aí depois ele ativou de novo, e aí ele desativou de novo. Tudo isso porque as regras dentro da China pra jogos são muito rígidas. Pra vocês terem uma noção, se eu não me engano, no máximo que um menor de 18 anos lá pode jogar por semana é 3 horas. E não é os pais que decidem, tá? É o governo. A pessoa, ela cria uma conta, e se ela jogar mais do que 3 horas por semana, o Roblox já não deixa mais jogar. E só durante o final de semana. Que absurdo! Então foi tornando meio inviável o Roblox trabalhar dentro do país, justamente por causa dessas leis muito rígidas. Então o Roblox saiu e voltou por várias vezes. Mas parece que dessa vez é definitivo, porque o Roblox começou a excluir a conta de todo mundo do país. O que? Não acredito. O Roblox está quase terminando de apagar todas as contas Lobo China da existência. Isso está absolutamente me destruindo. Vendo isso, existem muito poucas contas chinesas agora. Todas as memórias completamente perdidas. Eles mudaram os nomes de usuários para conta esquecida. Sim, dessa vez parece que é definitivo, infelizmente, para os jogadores chineses. O Roblox, em vez de simplesmente excluir como eles deletam, quando, por exemplo, a pessoa é um hacker. Ou a pessoa quebra alguma regra do Roblox. Acho que para poder excluir as contas em massa, eles estão passando para contas esquecidas. Como vocês podem ver aqui, são páginas e páginas de contas passadas para esquecidas. É muito triste pensar que uma pessoa que às vezes dedicou muito tempo da sua vida para um jogo. Comprou itens, gastou dinheiro. Simplesmente tem a conta apagada do nada. Estou triste. Estou triste e não estou feliz. É, então. E ainda o Roblox criou expectativas nas esperanças. Porque eles entraram na China, depois saíram, depois entraram de novo. Poxa, Roblox decide, né? Então, realmente, é muito triste pelos jogadores chineses. Deixa aí um F por eles. Eu vou chorar. Eu chorei bastante já. E a gente sabe que o Roblox está tentando buscar cada vez mais um público mais velho. Justamente para se tornar o metaverso. Quem sabe até seja uma saída para poder voltar para a China, já que jogadores maiores de 18 anos não têm esses impedimentos. Na busca disso, o Roblox tem melhorado cada vez mais seus gráficos. E estão chegando novas atualizações. O Roblox está trabalhando em adicionar cinemática inversa aos avatares R15. Isso mudará a forma como seu avatar interage com superfícies, que não são planas, mas visível no pé do personagem. Como a gente pode ver por esse modelo aqui mais específico, em chegar em determinados pontos, você pode ver que o avatar dá uma dobradinha na perna, tornando um pouco mais realista o movimento. E não só na movimentação dos personagens, também na movimentação do ambiente, como a água. O Roblox Studio lançou hoje uma nova função beta que melhora a interação entre a borda da água e o terreno dos seus jogos. Como a gente pode ver aqui, antigamente a água se comportava assim em relação à borda. Após essa atualização, vocês podem ver que a água ficou bem mais fluida. Isso tem tornado o Roblox cada vez mais realista, atraindo um público mais velho. É muito adulto! E o Roblox deletou o item clássico do catálogo. Tem um item que foi lançado em 2020, muitos jogadores pegaram ele porque era um item de graça e muito fácil de pegar. E o Roblox simplesmente deletou sem avisar ninguém. Pode dar uma olhada no seu catálogo porque provavelmente você já está sem ele. O quê? O item que eu estou falando é do evento do Red Play 2. A camiseta acaba de ser deletada do Roblox. Como vocês podem ver, acessando ela no catálogo do Roblox, ela já não existe mais. Consta quando o conteúdo deletado. E ninguém sabe exatamente por que o Roblox deletou. Era um item grátis que foi dado para quem participou do evento. Então muita gente pegou e o Roblox simplesmente deletou esse item. Eu estou brabo, mano. E o que torna mais estranho ainda foi que o Roblox deletou esse item pouco depois do mapa atingir 50 milhões de usuários. Mais de 50 milhões de pessoas visitaram o hub de Red Play 2 em Roblox. Algumas pessoas especulam que pode ter sido algum problema com direitos autorais que fez com que o Roblox deletasse esse item. Tem outras pessoas falando que vai vir uma nova atualização, um novo evento, até porque está planejado sair um novo filme. Porque para quem não sabe, isso foi baseado num filme que é baseado num livro. Esse filme, ele saiu a parte 1, mas são duas partes do livro. Então tem especulações que parece que vai sair o filme 2 e talvez tenha uma parceria de novo com o Roblox. O que realmente, de qualquer jeito, eu acho muito chato é todo item que você pega, principalmente esses itens de evento, fazem parte da história do Roblox. E eu acho muito chato o Roblox simplesmente do nada vai lá e deleta o item sem avisar ninguém. É, ainda mais se assim for por direitos autorais realmente. Quando eles fizeram a parceria, se imagina que eles tiveram os direitos autorais liberados pelo filme, né? É, ainda se você vai deletar do catálogo, ó, eu já não tenho mais direito de usar essa imagem. Se você deleta do catálogo, ninguém mais pega, beleza. Mas as pessoas que já pegaram, perderam o item, eu acho realmente meio sem noção. Isso aqui é uma porcaria! E você joga Doors? Com certeza, se não joga, já jogou alguma vez. Até porque ele foi um dos jogos que mais fez sucesso em 2022. E até por isso, todo mundo tá ansioso pra uma parte 2, pra uma continuação, que nunca chega. Mas bem, finalmente parece que vai chegar a continuação. Vai ser esse mês e mês que vem já vai ter uma nova atualização também. A desenvolvedora do jogo postou uma mensagem no canal deles no YouTube falando sobre isso. Desde o trailer que eles anunciaram sobre esse novo capítulo, a gente não teve muita atualização. Mas eles acabaram de divulgar que eles estão trabalhando, eles pediram desculpa pelo atraso. Só que eles decidiram lançar o conteúdo em duas partes. Então uma parte deve chegar agora. E em vez de lançar tudo de uma vez e o pessoal ter que ficar esperando meses pra uma nova atualização. Aí no mês seguinte eles lançam a nova parte. Então finalmente vamos ter novo conteúdo sobre Doors. E até que enfim, né? Um jogo que promete que vai trazer a nova parte e traz, né? Eu acho que desde Pig não acontecia isso, né? Rainbow Franges. É que quero evitar a fadiga. Bem pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite pra se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima pessoal. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu pessoal, até a próxima. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintal